Olá, bem-vindos a mais um Papo de Bastidor. Eu sou Isabel Branquinha e hoje a gente está aqui no Teatro João Caetano para conversar com o elenco e a direção da peça O Pai, de Stringberg. Vamos lá? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho o que vocês fazem dentro do espetáculo, os personagens e as funções. Maravilha, olha, eu sou a Regina Galdino e faço a direção, cenografia e iluminação da peça. E acho que é uma peça que quem gosta de teatro vai se interessar muito porque o Stringberg não é... ele é um autor que é considerado o Shakespeare da Suécia. Então, ele é bastante interessante e tem referências a Shakespeare no trabalho dele e ele influenciou o Bergman, o Las Montries, além de fundar, assim... Ele abriu os caminhos para o teatro moderno. Então, tinham coisas que não se fazia antes e aí ele passa a fazer. Aí depois eu vou falando um pouco mais. Vamos deixar a Beatriz falar agora. Bom, eu sou a Beatriz Negri e eu faço a Berta. A Berta é a filha desse casal, ela é o centro dessa disputa, né? Que a peça discute sobre a paternidade, né? A dúvida da paternidade, se ela é filha, se ela não é filha do Adolf, que é o pai. E ela é uma menina muito alegre, que sonha em ser pintora, mas ela fica aí nesse cabo de guerra entre os dois. E... tadinha. Ela sofre, mas... Eu sou o Daniel Costa, eu faço o pastor, que ele representa a religião na peça. E ele é irmão da Laura, né? Cunhado do Adolf. E ele é uma figura que está sempre do lado do poder. Ele é, por conveniência, ele demanda sempre para onde tem segurança o poder. Então, no começo ele está do lado do Adolf, quando as coisas começam a mudar, ele passa para o lado da Laura. E... É, e a peça é uma peça muito atual, né? Porque essas mudanças de século, então a passagem do século XIX para o século XX mostrou que as mulheres estavam... Eram inícios do que seria um feminismo, porque as mulheres eram muito desconsideradas na sociedade. As decisões eram todas dos homens, né? Então a gente vai ter na peça o doutor, que representa a ciência, o pastor, que representa a religião, e esse pai, que é a figura que manda e tal. E a mãe, ela quer ter poder sobre a filha, então é a grande disputa da filha. E é interessante o Stringberg ter colocado uma mulher, né? Então a representação da geração futura também é uma mulher. E a gente está vivendo muito, neste momento, essas discussões todas. Porque por mais que a gente tenha avançado, a gente ainda tem... O salário não é equiparado, então tem essas coisas todas que não estão resolvidas. E o Stringberg faz uma coisa que é assim, ele não põe o bom e o mal, né? Todas as personagens e esses dois antagonistas, aí o pai e a esposa, eles têm muitos defeitos, né? Então, diferentemente das peças que a gente mais ou menos conhece, que sempre a mulher é a boazinha, aqui ela tem ingredientes, assim, muito fortes. E, então, é uma disputa de igual para igual e de um jeito muito pouco convencional, digamos assim, né? Então, vale a pena assistir porque eu acho que o público vai se identificar e verificar muito esse aspecto humano e não maniqueísta. E acho que isso é o mais importante. Então, a gente não tem a mulher, não vai fazer aquele papel que a gente espera da mulher e o homem também não vai fazer o papel que a gente espera do homem, né? Estou aqui com o Marcos. Marcos, você quer se apresentar para a gente? Fala qual é o seu personagem. Oi, pessoal. Eu sou o Marcos D'Amigo. Eu interpreto o Adolf, que é o pai da peça. Perfeito. Marcos, a primeira pergunta que eu queria te fazer, para já contextualizar para a galera que está assistindo também. Uma pequena sinopse. Do que fala a peça? Uma pessoa que nunca assistiu, que não tem contato com o texto? É legal porque esse texto, inclusive, o Stringberg é um autor bem conhecido, assim, mas essa peça não é das mais conhecidas dele. É uma peça que conta a história de um casal que discorda da maneira como a filha deve ser educada e eles entram numa certa guerra por causa disso, assim. E essa guerra vai às últimas consequências, enfim. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, porque eu quero que vocês venham assistir. Ah, isso é ótimo. E a gente sabe que essa peça, ela permeia ali pela... Por questões de gênero, questões de poder, o patriarcado está muito presente dentro desse texto. Queria saber, para você, dentro dessa temática, o que foi mais importante, o que te marcou mais dentro dessa montagem com esses temas? Eu acho que muitas coisas, assim, mas a principal talvez seja que o Stringberg é um autor que preza muito pela complexidade dos personagens, das situações. Então, não tem exatamente... Todo mundo tem sua razão na peça, mas todo mundo está errado também, sabe? Então, ele obriga a gente como espectador, eu acho, a ficar o tempo inteiro buscando uma certa maneira de se posicionar em relação ao que a gente está assistindo. A gente teve um amigo que veio assistir um ensaio outro dia, ele falou Nossa, eu tenho hora que eu fico com pena dele e daí, logo depois eu já estou com raiva dele e aí eu fico assim, com pena, com raiva, com pena, com raiva. Então, eu acho que isso do Stringberg é muito legal, assim, porque ele não entrega pronto, sabe? Tipo, ai, o fulano é vilão, o fulano é herói. Não, todo mundo age de acordo com as suas razões e também é atravessado por essa questão do patriarcado que você fala, né? Porque o pai, na peça, ele começa dizendo, a lei diz que quem decide como ela deve ser educada, a nossa filha, sou eu. Então, sou eu que decido, cala a boca e... Ele não fala nesses termos, porque é uma peça do século XIX, mas é quase isso que ele fala. E aí, a mãe não aceita e ela vai usando de outros, enfim, expedientes, digamos, talvez não muito lícitos, mas são as armas que ela tem, né? Eu queria que vocês, primeiro, se apresentassem para o pessoal, contassem o nome de vocês e o personagem que vocês estão fazendo neste texto. Bom, eu sou Gerson Esteves, faço o doutor Ostermark, um médico que está chegando agora e está pegando toda essa situação no ar. Meu nome é Servo Passarelli, sou ator do espetáculo, faço o personagem Klaus, que é um soldado, e sou assistente de direção da Regina Galdino. O que o público pode esperar dentro desse texto, dessa montagem? Eu acho que as pessoas podem esperar bastante reflexão, porque ela trata dessas questões da masculinidade, através da fraternidade, de uma forma muito complexa, assim, né? Não tem um lado a ser escolhido, é sempre, todos nós temos os nossos lados bons e ruins. Eu acho que o Gerson pode complementar um pouquinho. É, nesses tempos em que a gente discute tanto as questões de gênero e a gente discute tanto as questões do patriarcado, do matriarcado, da construção do machismo e esse entendimento que existe uma construção da mulher na história e uma construção da mulher, uma tomada de posição e uma tomada de lugar da mulher, que ela não é nova. Ela vem desde os gregos, desde a Medéia, mas ela chega ao século XIX num gargalo que precisa acontecer. Então, é quando todas as sociedades vão dando voto à mulher, é quando as universidades vão começando a receber as mulheres, é quando as mulheres começam a ter profissões que antes eram só feitas pelos homens. Então, a gente encontra esses personagens exatamente neste fio de navalha, nesse momento histórico. Então, o público pode esperar uma peça que foi escrita no século XIX, se passa no século XIX, mas tem tudo a ver com os nossos dias. Ela conversa diretamente com você que está aí pensando sobre tudo isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Eu queria que vocês se apresentassem para a galera e contassem qual é o personagem que vocês interpretam nesta peça. Meu nome é Gabriela Rabelo, sou atriz há um bocado de tempo. E nessa peça eu faço magra a ama. Como em outras peças, a figura da ama é uma figura muito ligada ao arquétipo materno. E nessa peça também é assim. É uma pessoa que criou o personagem central, o personagem do pai, desde pequeno, e que sofre violentamente com as agrúrias que ele vai tendo pela vida. E é uma delícia. Esse aqui, pensando no nome do programa de vocês, é uma peça que é a coxia, vai ser deliciosa. É um elenco muito gostoso de estar junto. Bom, meu nome é Tatiana Montagnoli, eu sou atriz, há menos tempo que a Gabi. Eu faço a Laura, aqui no pai. Ela é casada com o personagem central, o Adolf. E a Laura é uma mulher muito subjugada pelo marido, eles têm uma filha. E chega um determinado momento que ela resolve se impor e ter o desejo de ter voz e de educar essa menina, de encaminhar essa menina. E é claro que essa relação vai ser uma... Vai ficar bastante comprometida entre ela e o marido, porque vai ser uma luta de forças muito fortes. Isso é colocado em outras peças de Strindberg, mas no pai isso vai às últimas consequências, né? Essa luta pelo poder do masculino, do feminino. E nunca consegue entrar num acordo, num entendimento. E essa mulher vai lutar uma boa batalha. Até conseguir, ou não, o que quer. Perfeito. Vocês já deram pra gente, então, uma palhinha do que é essa peça, do que fala esse texto. Eu queria saber, dentro dessa montagem, que fala de temas tão complicados, né? E tão presentes no nosso atual, né? Apesar da peça ser lá do século XIX, são temas que ainda estão presentes na nossa sociedade, que ainda fazem diferença dentro da nossa história. Então, eu queria saber, que momento da peça foi mais marcante pra vocês, dentro dessa montagem, sendo mulheres lidando com as relações de poder dentro desse lugar. Nossa! Olha, são tantos momentos no espetáculo. Eu acho que a Laura, ela sofre, isso acho que desde o início, né? Essa pressão e essa... É quase como se ela fosse subjugada. Na Suécia, em 1887, era o pátrio-poder que funcionava. Então, todas as decisões eram tomadas pelo homem, pelo pai, e coisas básicas, né? Onde a mulher não tinha voz absolutamente. Então, quando ela se impõe, ela se coloca, e isso acontece em alguns momentos, é uma verdadeira batalha, porque ela vai lutar com as armas que ela tem. Não são muitas, não são muito católicas, mas ela vai lutar com todas as armas. E isso acontece em vários momentos pra essa personagem. É uma viagem muito interessante que ela faz. Eu sou meio suspeita, né? Mas eu tô amando. Eu sinto na peça que o que mais me comode, o que mais me pega, é ver como as pessoas, apesar do desejo de amor, como elas se perdem por uma questão de não... Dessa coisa de poder, quem é que pode, quem deve ser o dono da palavra e da verdade, faz com que todo mundo se perca, todo mundo se dilua, todo mundo se enrosque na sua vida, que fica muito miserável. Não é uma vida que fala assim, opa, eu ganhei, eu venci, eu tô com isso. Não, é uma vitória muito duvidosa. Sempre. Sim. Essas vitórias que tem, quando significa a destruição do outro. Não fica uma vitória. E isso dói. É, é um gosto muito amargo, né? Eu queria pedir pra vocês, então, pegando gancho no texto, se vocês pudessem dar uma frase da peça que marca vocês, qual seria essa frase? A gente riu assim, olhando pra olho, é uma cara cúmplice, porque a gente faz isso na peça. A peça que eu escolhi pro meu personagem pra falar é por que duas pessoas precisam arruinar desse jeito a vida uma da outra? E a minha é poder. Porque travamos essa batalha de vida ou morte, se não por poder. Incrível. Perfeito. Até arrepiei. Já tô louca pra assistir. Que bom. E falando em assistir, vocês podem passar pra gente o serviço? Como o pessoal faz pra vir até aqui? Quando estamos em catarço? Claro, prazer. Quer ter pique? Quer convidar? Vamos. Nós estamos aqui sexta, sábado e domingo, durante o mês de abril, do dia 1 até o dia 24. Sexta e sábado, às 21 horas, domingo, às 19 horas. Fica na rua Borges Lagoa 690, Vila Comercindo, ao lado do Hospital São Paulo. E o metrô mais perto é o metrô Santa Cruz. O que mais? A gente espera vocês. E esse foi mais um papo de bastidor do Anacoxia. Aproveito e peço pra vocês curtirem, compartilharem, deixarem seus comentários e seguir a nossa página aqui no YouTube e também no Instagram. E se você está com uma peça e cartaz ou conhece alguém que está, manda o direct pra gente ou um e-mail no producão.nacoxia arroba gmail.com que a gente vai entrar em contato. É isso. Um beijo e até a próxima. 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 Legenda Adriana Zanotto